A volta vai começar o segundo tempo, a saída agora é do Tiradentes, está valendo! Tudo de bom pra você, obrigado aqui na TV Santos Piauí! Serão 40 minutos ou mais! Graça o que fica com a vaga na decisão! Ou se acaba no tempo normal, ou se vamos para os pênaltis! Vem com a gente, vem pra cá acompanhar o melhor do futebol de base! O futuro do futebol! O Brasil brasileiro passa por aqui! Troca passes o meu, o Tiradentes e o Santiago! Troca passes o meu, Adão! O capitão ligado a Luizio, foi desarmado, tira a mão do corpo do Pedro, é tipo a mão do braço! Os primeiros acompanham a transmissão, brigando pela companhia! Ele esperou o Rafael, fez um golpe de bicho no começo, já dá a falta de... O capitão de trás, o capitão de terra, a mão do Brasil, se calhar! Troca de passes no campo de defesa, vem o Tiradentes! É um cria o placar, tá vencendo o Marcelo como o Matheus! Tira! É mesmo uma pedida, hein! O pato, o filha de qualquer mulher, a bola, 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 a bola! Nada mal conseguiu, porque a Jáquale do Carvalho trouxe... Deu! Deu! Pênalti! Deu pênalti! Deu pênalti! Indiscutível! Pênalti indiscutível! O cabaninho na bola foi! Pênalti indiscutível! Camisa 20! Eu acho que ele vai ver esse gol depois! André contra o Ailson! André contra a bola, bateu, pegou! Passega, olha isso que gol! Ele fez gols e pra começa, mas foi buscar o goleiro, João! Meu seu nome? Esperava esse gol? Olha aí o goleiro trabalhando! Aí o Aloysio! Olha o Aloysio! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! E o Piado não se pega! Ele tem que entrar aqui na bola, assim! Você vai dar um tipo... Vai, bora, bora! Pura! 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 Olha o guri que ele tenta testar o coração. Olha o guri que ele tenta testar o coração. Olha o guri que ele tenta testar o coração. Olha o guri que ele tenta testar o coração. Olha o guri que ele tenta testar o coração. Olha o guri que ele tenta testar o coração. Olha o guri que ele tenta testar o coração. Olha o guri que ele tenta testar o coração. Olha o guri que ele tenta testar o coração. 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 Obrigado.